Thiago Silva fora da temporada, Ganso perdeu a paciência, Marcelo Barrado em partida da Libertadores, e Scarpa ironiza vaias da torcida do Fluminense. Fala rapaziada do BTB Esportes, domingo uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes, mas antes, é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário, e também deixa o seu compartilhamento, pois dessa maneira, mais e mais torcedores do Fluminense vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um Giro Informativo te deixando sempre 100% antenado, e hoje, nesta quinta-feira, temos muitas notícias para falar do Fluminense, primeiro porque venceu, o Tricolor Carioca venceu o primeiro duelo, válido pela Libertadores da América, que aconteceu aqui no estádio do Maracanã, parte dessa muito importante, que marcou ali esse primeiro duelo das quartas de final. Agora, o Fluminense vai para a Arena MRV em Minas Gerais, para tentar ali batalhar pela vaga, tendo a vantagem de um gol, ou seja, 0x0, 1x1, 2x2, 3x3, qualquer empate é do Fluminense, e é isso que interessa, porque o Fusão conseguiu essa grande vantagem, dando um respiro e também mostrando para todos que segue vivo na disputa da Libertadores da América, mas já iniciando aqui esse giro de notícias, porque temos muita informação. Primeiro, o Thiago Silva fora da temporada. Cara, fala a verdade, você é torcedor do Fluminense, é impossível você não ter ficado com o coração gelado, na hora que o Thiago Silva foi substituído ali no intervalo para o Antônio Carlos entrar. E, paz, men, que partida do Antônio Carlos no segundo tempo, tá? Entrou muito bem, fomentou uma zaga muito boa com o Thiago Santos, que também fez uma excelente atuação. Mas falando exatamente sobre isso, vou te trazer informações sobre o atual estado do Thiago Silva. Ele que, após o término da partida, já nas suas redes sociais, subiu um vídeo mostrando que já estava se recuperando, exatamente. Logo quando pisou em casa, tinha um médico esperando o Thiago Silva para fazer esse trabalho ali. A princípio, o Thiago Silva teve uma pancada no tornozelo esquerdo. Ou seja, o jogador está ainda em avaliação do departamento médico do Fluminense. Nesta quinta, ele se apresentou à DM. Os médicos estão fazendo uma análise do que possivelmente pode ser. Já fizeram alguns exames de imagem, mas por enquanto, perdão, o Fluminense ainda não divulgou a realidade e a gravidade da lesão. Mas já deixo para você a informação, porque muita gente veio perguntar na DM. O Thiago Silva volta essa temporada ainda? Ainda a gente está na reta final? Torcedor volta. O Thiago Silva vai voltar de lesão e não vai ter mais nenhum tipo de problema, se Deus quiser, porque é um jogador que se prepara muito bem para isso e tem aí essa base consolidada dentro do que se aplica de uma grande temporada como o Fluminense teve pela frente. E tem ainda, né? Porque além do Brasileirão, disputou a Copa do Brasil, onde foi eliminado recentemente para o Juventude, e segue vivo na luta pelo título da Libertadores da América. Conselho, Thiago Silva, provavelmente nada vai passar de um susto. Essa é a nossa expectativa. A gente aguarda ali realmente a liberação dos exames do Departamento Médico Tricolor para saber o que aconteceu com o Thiago Silva, o monstro. Prosseguindo com o giro de notícias, porque temos muita informação. Então, se você está aqui até esse momento, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque é muito importante dessa maneira. Mais e mais pessoas vão saber que o BTB Esportes traz esse giro de notícias te deixando sempre antenado. Galera, é o seguinte, a próxima notícia em relação a essa semana do Fluminense, principalmente sobre o jogo de ontem, fala do Paulo Henrique Ganso, ele que perdeu a paciência durante o jogo. Exatamente, ficou na bronca ali com o Thiago Santos, inclusive cuspiu marimbondos. Vou explicar para você o que é essa gira. Ele ficou muito chateado, cara, e xingou ali o Thiago Santos na hora de um clima quente, de um debate, de uma reclamação. Eles acabaram trocando aspas aqui, vai tomar você para lá, vai você para cá. Cadê o Hulk na marcação? O Ganso ficou muito chateado, cara, e proferiu ali muitas ofensas ao Thiago Santos. É claro que ali o jogador, ele está se cobrando porque ele quer o melhor do elenco, ele está se cobrando porque ele quer o melhor do seu companheiro de equipe. Então ele está ali exigindo que o Thiago Santos tenha uma boa percepção de onde o Hulk está na área, de como está a marcação do Fluminense naquele momento. O problema é que ele acabou passando um pouco do limite. E aí um dos tiktokers aí também, que trabalham com leitura labial dentro das redes sociais, fez um vídeo ali mostrando exatamente qual foi a fala do Paulo Henrique Ganso. Cara, não foi muito ilegal não. É exatamente o que eu falei. Vai você para lá, vai tomar não sei onde. É isso. Ele acabou dando um esporro ali muito incisivo no Thiago Santos, muito forte, muito correto. E ali o Thiago Santos, é claro, entendeu ali, rebateu naquele momento, porque ninguém tem sangue de barata, todo mundo tem ali uma forte personalidade. Ele acabou respondendo, mas se compreenderam, é claro, se entenderam, já que o Ganso tem esse perfil de liderança dentro da equipe do Fluminense, principalmente quando se trata desses aspectos de ser um capitão, de ser um cara que tem essa cara, essa identidade tricolor, principalmente por ser um guerreiro, que foi campeão da Libertadores e que entende o que é vestir aí a armadura tricolor. Prosseguindo com o giro de notícias, exatamente, Marcelo Barrado no jogo da Libertadores. Eu vou te explicar essa situação por completo, galera, para você não ficar com nenhuma dúvida. Você viu que no jogo, que no vídeo anterior, no vídeo de terça-feira, eu te trouxe informações prováveis sobre esse jogo, e informei, inclusive, que existia uma dúvida do técnico Mano Menezes na possibilidade de entrar com o Samuel Xavier ou o Guga entre os titulares na lateral direita. E realmente isso foi treinado. O Mano Menezes acabou mexendo ali, treinando tanto o Guga, quanto também ali o Samuel Xavier entre os titulares, para saber qual seria a melhor peça. A peça queria entregar melhor o desenvolvimento para a equipe tricolor. A realidade é que não houve mudanças. O Mano Menezes permanece com o Samuel Xavier na lateral direita, e ele movimenta a lateral esquerda, aonde de última hora aparece ali o Diogo Barbosa, como esse grande nome de titular, voltando de lesão depois de uma séria lesão. O Diogo Barbosa ficou fora aí basicamente mais de um mês. Jogador esse muito importante para a lateral esquerda do Fluminense, e retornou. E aí começou aquele questionamento, principalmente quando se trata de Marcelo. E ele que passou ali pela zona mista, falou, inclusive, descreveu ali para as televisões, falando que ele entende, ele entende do porquê o Diogo Barbosa ser titular, mas que ele treina todos os dias, e que ele sabe que vai ter o momento dele brilhar novamente. Ele entende que a idade pesa um pouco, mas que essa responsabilidade, principalmente quando se trata de Marcelo, é muito grande, e ele pode ter aí em relação até mesmo a essa aplicação do que ele diz de metodologias de pensamento. O Marcelo vai ser um cara, gente, que ele vai aposentar no Fluminense, e ele vai continuar trabalhando no clube. Ele vai aposentar, e vai continuar descrevendo o seu trabalho de uma maneira muito bem discreta, fazendo ali um papel de um diretor de futebol, até mesmo de um treinador futuramente, nunca se sabe, mas é um Marcelo que tem essa identificação com o Fluminense, e compreende muito bem o que é vestir ali, armadura tricolor, ele sabe qual é a responsabilidade disso. E ele falou ali, que é claro, ele quer voltar a ser titular, ele quer ter aí essa possibilidade, mas hoje o Diogo Barbosa, pelo que eu compreendo dentro da visão do Mano Menezes, ele é o titular da posição. Muito se fala até, eu não sei se você, torcedor de casa, acredita nisso, então já vai deixando aqui nos comentários, do Marcelo se tornar meio de campo. Você acha que pode ser o momento do Marcelo, de repente, se tornar esse meio campista para organizar esse meio tricolor? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, é claro, interagindo no vídeo do BTB Sports. Prosseguindo com o Giro de Notícias, Scarpa ironiza Fluminense. Exatamente ao término da partida na zona mista, o BTB Sports esteve presente e eu tive a possibilidade de perguntar ao Gustavo Scarpa sobre as vaias da torcida tricolor. E ali o Scarpa acabou respondendo, inclusive eu vou deixar um trecho para você poder acompanhar, é claro, deixar a sua opinião. O Scarpa falou que já era esperado, já estava acostumado, ele já entende que a torcida do Fluminense tem esse problema com ele e que ele está certo, porque eles têm um lado da história e o Fluminense tem outro, mas ele fala como se tivesse tudo normal, ele já está acostumado. Dá uma ironizada ali nas vaias da torcida do Fluminense para cima do Scarpa, essa pressão que é comum, essa pressão que é normal e que realmente tem que acontecer. É claro, vale lembrar que o Scarpa teve todo um problema quando foi sair do Fluminense, ficou naquela dúvida ali, volta a treinar, não volto, não vou, e aí acabou recebendo ali a sondagem, a proposta e vai para um rival direto do Fluminense no futebol brasileiro e acontece tendo ali esse problema. É claro, o Scarpa hoje está fora, está atuando, estava atuando fora, agora está atuando no Atlético Mineiro novamente. ele que já tem uma carreira aí com vastas passagens, inclusive vestindo camisas da Premier League e também do cenário nacional. Vou deixar um trecho aqui para você poder acompanhar do que o Scarpa falou, eu quero saber a sua opinião, vai deixando aqui embaixo nos comentários, o que você acha, o Scarpa ironizou, o Scarpa não ironizou, o que você acha, deixa aqui, porque eu quero saber a sua opinião, é claro, é muito importante dentro dos aspectos do que a gente pode comentar aqui nesse vídeo. o Fluminense vaiou aqui no Maracanã, o que já poderia ser esperado pela história que você teve aqui e por toda a situação. Primeiro eu queria saber de você se é especial estar de volta no Rio de Janeiro e o que você tira dessas vaias da torcida do Fluminense, o que você acha que pode estar acontecendo? Eu acho que as vaias acontecerão para sempre e está tudo certo também, eu entendo o lado deles, desde que eu saí do Fluminense tem essas vaias e tal, hoje eles foram mais felizes nesse primeiro tempo dessa disputa, mas eu não levo para o coração não, eu levo na brincadeira, o pessoal brinca com um monte de coisa, xinga de um monte de nós, mas está tudo certo, está levando a boa. E torcedor, o que você achou, cara? Deixe aí nos comentários, eu quero saber de você qual a sua opinião de o que o Gustavo Scarpa falou, será que ironizou, não ironizou, perdão, quero saber de você de casa. Galera, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Sports, mas antes é muito importante, eu quero pedir encarecidamente o seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira mais e mais pessoas vão saber que o BTB Sports eu posto todos os dias nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, posta conteúdo diariamente, não só também de Fluminense, mas é claro, de todas as outras equipes, mas do Fusão especialmente, eu estou aqui todos os dias te deixando sempre informado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, rapaziada, a BTB Sports em todos os lugares, forte abraço, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, E aí, tchau, tchau. E aí,